Ainda sobre métodos ágeis, uma parte importante dos métodos ágeis é o chamado manifesto ágeis, que é mais ou menos o que a primeira pedra, o primeiro passo dos métodos ágeis foi escrever o manifesto ágeis, publicar na internet e coletar assinatura de pessoas que estavam de acordo com a filosofia. Então o manifesto ágeis está na internet ainda, coloquei inclusive o link aqui no slide, quem quiser acessar. Mas basicamente ele tem quatro pilares principais e tem vários princípios. Na verdade são 12 princípios que são como se fosse derivado desses quatro pilares. Então a ideia do manifesto ágeis é dizer, tem coisas que são importantes do documento de software, mas tem coisas que ainda são mais importantes. Então é tentar separar o que é importante e o que é mais importante. Então os próprios assinantes do manifesto ágeis, tem pessoas conhecidas como Kent Beck, tem vários nomes conhecidos da engenharia de software e de programação, tem livros famosos, Kent Beck no caso é o cara de XP, mas tem o Fowler, que é um cara que escreveu um livro muito famoso de Ripeck. Então tem várias pessoas conhecidas que assinaram, quer dizer, não é uma coisa de pessoa revoltada com a engenharia de software que resolveu supor tudo na engenharia de software. Então não, é uma coisa pensada, grandes pessoas bem reconhecidas de atuação na engenharia de software que assinaram, escreveram e assinaram o manifesto ágeis e outras pessoas vieram depois e assinaram também. Então tem a lista lá de pessoas que assinaram, alguns dos principais que assinaram o manifesto ágeis. Então a ideia é separar o que é importante e o que é mais importante. Então o que eu coloquei em negrito ali é essa comparação do que eles fazem, o que é mais importante. O negrito é o mais importante, apesar das coisas que não estão em negrito também ser importantes. Então no site eu coloco uma fonte maior para as coisas que são mais importantes. Então ele fala, para a gente é mais importante indivíduos e interações do que processos e ferramentas. Quer dizer, você ter um processo na empresa é importante, você ter ferramentas que se dar apoio a esse processo é importante, mas o mais importante que isso é você valorizar a sua equipe, os indivíduos que trabalham nessa empresa e as interações, as conversas entre essas pessoas. Segundo ponto aí do manifesto ágeis, segundo alicerce, vamos dizer assim, software de funcionamento é mais importante do que a documentação abrangente. Então de novo, eles chamam atenção lá no site, no manifesto, que documentação é importante. O mais importante da documentação é você ter o software funcionando. Colaboração com o cliente é mais importante do que fechar contrato, negociar contrato, então contrato é importante. Negociação com o cliente, colaboração, ou melhor, colaboração é mais importante do que essa negociação. Negociação do ponto de vista de assinei, é isso que eu vou fazer. Não, melhor você ver o seu cliente como um colaborador do tipo, o cliente assinou isso, mas ele mudou de ideia, você tem que ser flexível para aceitar essa colaboração, essas mudanças de ideia no decorrer do desenvolvimento software. Lembrando que o desenvolvimento software muitas vezes segue vários caminhos, os requisitos são voláteis, as leis mudam, então você adota uma postura mais flexível em relação ao seu cliente. Em vez de simplesmente fechar um contrato e seguir o contrato, você ser mais colaborativo e atender as novas demandas que eventualmente vão aparecer por parte do cliente. E o último aí, responder a mudança é mais importante que seguir o plano. Tem uma linha do de cima. Tem um planejamento inicial? Ok, isso é bom. Mas se por um acaso não é para você seguir o planejamento, o mais importante que isso é você atender as mudanças. O cliente quer uma nova funcionalidade? Ok, vamos atender essa nova funcionalidade dentro das limitações que a gente tiver de recurso. Isso pode ter um custo, obviamente, mas tentar ser flexível e atender as mudanças, ao invés de simplesmente seguir o que foi planejado no início do projeto. Dos quatro alicerces, foi derivado 12 princípios. Eu não vou falar dos dois princípios, eu coloquei três aqui só para ilustrar que a ideia é a mesma dos quatro primeiros ali. É você destacar algumas coisas que são mais importantes na filosofia árdua que outras coisas. Então, são 12 princípios. Coloquei como exemplo aqui, primeiro, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através de entrega contínua e adiantada do software com valor agregado. Essa ideia de que, talvez a documentação não seja tão importante, mas o mais importante é você entregar continuamente software com valor agregado, software útil, software que está executando alguma coisa que o cliente quer que o software execute. Segundo exemplo, pessoas de negócios desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então, essa ideia de tratar o seu cliente não como simplesmente o cara que vai te pagar e você vai seguir o que foi planejado. Não, você tratar como um colaborador e aí você tentar negociar e trabalhar diariamente com ele durante todo o projeto de forma como um parceiro mesmo. Se ele mudar de ideia, é ok. Você, na medida do possível, vai tentar atender as novas solicitações. Então, o terceiro aí que fica como dever de casa. No Samervil, então, só voltando aqui, esse slide anterior, tirei exatamente do site do Manifesto Agile. Esse daqui já é um resumo do que o Samervil coloca no livro. Então, ele foi lá no Manifesto Agile e tentou pegar a essência e trouxe para o livro. Então, no livro não tem o Manifesto Agile completamente. Ele tentou sumarizar nesses cinco pontos aqui que ele considera como a essência dos 12 princípios junto com os quatro alicerces. Então, ele fala algumas coisas importantes nos movimentos ágeis. Envolvimento do cliente. Então, o cliente está sempre envolvido em desenvolvimento de software. Entrega incremental. Você vai fazer o software incrementalmente, entregando de tempos em tempos. Valorizar mais as pessoas, a sua equipe de desenvolvimento ao invés dos processos da empresa. Aceitar mudanças, se alguém mudar de ideia, mudou as leis do país, mudou a cabeça do cliente, ele pediu uma nova coisa. Ok, aceitar mudança é uma característica importante dos métodos ágeis. E manter a simplicidade. Não tentar ser mirabolante. Fazer o mais simples possível, mas de tal forma que seja ágil. Para esses cinco itens aqui, o Samir Vila no livro é discutir o que é positivo e o que é negativo em cada um deles. Eu tentei resumir no slide aqui algumas coisas. Acho interessante, só para vocês terem uma ideia de como é a discussão no livro. Por exemplo, em relação ao cliente. Um dos princípios seria o desenvolvimento do cliente. Primeiro princípio. O que é positivo isso? Ah, é legal ter o cliente disponível ali, te dando feedback o tempo todo. Então, facilita bastante para aqui o desenvolvimento. Você tem esse feedback e saber que você está fazendo uma coisa que está agradando ou não está agradando ao seu cliente. O cliente disse que está ok, legal. Você recebeu o feedback e vai continuar naquela linha. O cliente disse que não está ok. Melhor você receber esse feedback logo de cara do que você desenvolver muito software e depois ter o feedback negativo. Então, no geral, a ideia é positiva. A setinha verde é positiva. O que é o problema disso discutido no livro? É que muitas vezes o cliente não está disponível. Então, a pessoa que responde pelo sistema pode ser um cara ocupado, sei lá, você está desenvolvendo o software para os eminas. E aí, as pessoas que entendem a lógica do negócio dos eminas não estão muito disponíveis. O que tem que estar disponível e, às vezes, não sabem responder. Então, tem esse problema aí da disponibilidade de pessoas para responder pelo cliente. Provavelmente, se você não teria acesso, ou você dificilmente vai ter acesso ao dono da empresa cliente ou as pessoas principais da empresa cliente, vai ter acesso a pessoas que respondem pelo dono da empresa, mas, às vezes, não tem a mesma visão do dono da empresa. Então, pode não ser exatamente a pessoa ideal para você conversar, você como equipe de desenvolvimento. Ou, mesmo, essa pessoa que está negociando com você pode ter dificuldade em transmitir o conhecimento. Então, esse problema aí que permeia a engenharia de software, que é a transmissão do conhecimento. Então, às vezes, o cliente, ele sabe o que ele quer, às vezes, ele domina a lógica do negócio da empresa dele, mas, ou ele não está disponível, ou mesmo que ele está disponível, ele não consegue transmitir exatamente o que ele quer. Então, tem essa dificuldade que parece uma coisa atrativa, mas você tem que lembrar que tem esses desafios aí de ter o cliente envolvido o tempo todo, como é a filosofia ágil. Um segundo ponto que é discutir também os fatores positivos e negativos, relação ao foco na pessoa e não no processo. Então, é legal, a ideia dos métodos ágil, no geral, é legal no sentido de valorizar a equipe. Então, você tem uma equipe, sei lá, de sete, dez desenvolvedores, quer dizer, nós vamos trabalhar ágil aqui, vocês têm liberdade de decidir entre vocês, de conversar entre vocês, vamos valorizar a interação, não tem mais tanto planejamento, mas vocês vão trabalhar como se vocês se sentirem confortáveis e interagir entre vocês. Então, você dá, de certa forma, valorizado na sua equipe, dando liberdade, dando poderes para essa equipe trabalhar sem ter que documentar tudo, cada hora trabalhada. Então, a filosofia, no geral, é bom para valorização, o ponto negativo é que tem pessoas e pessoas. Então, você pode ter uma pessoa que é comunicativa, consegue transmitir conhecimento com o resto da equipe, pode ter uma pessoa mais introvertida, pessoa mais tímida, que tem dificuldade, que é um excelente programador, você dá o problema, ela desenvolve rapidamente aquilo, mas tem dificuldade de comunicar. Então, a filosofia, muitas vezes, tem essa ideia de que funciona muito bem, mas se a equipe tiver esse perfil de colaboração, trabalhar em equipe, de comunicar, de contar o que está fazendo, se as pessoas da equipe não tiverem esse perfil de comunicador, vamos dizer assim, fica mais difícil porque não tem tanta documentação. Então, você tem que saber contar para os colegas o que você está fazendo para que as coisas se integrem. Se não tivesse a comunicação e não tiver a documentação, que é a filosofia ágil, fica complicado. Então, exige esse perfil de comunicador das pessoas, comunicação é um ponto importante dos métodos ágeis. Outros dois pontos aí discutidos dos métodos ágeis, que também o Samir discute positivo e negativo, priorizar a mudança. Então, muitas vezes, pode ser complicado. A ideia geral é boa, do tipo, o cliente pode mudar de ideia, mudou, a gente vai tentar atender, mas nem sempre isso funciona na prática. Por quê? Por exemplo, pode ter várias pessoas do lado do cliente, não necessariamente uma pessoa só, pode ter vários stakeholders, que é um termo comum na engenharia de software, que é aquela pessoa interessada no software. Então, o sistema bancário, ela tem um gerente do banco, pode ter dois, três gerentes do banco, tem o caixa do banco, tem o cara da seguradora, tem várias pessoas do banco que têm interesse no sistema. E aí, qual deles vai ter prioridade, por exemplo? Então, é um dificultador você tentar atender a mudança de todo mundo. O caixa te pede isso, o gerente te pede aquilo, o cara que vende seguros te pede outra coisa. Então, de certa forma, atender essas mudanças num cenário real não é tão simples assim. Então, pode ter essa dificuldade, principalmente se tiver vários stakeholders, vários interessados no sistema, com opiniões diferentes. Simplicidade, também um ponto pregado explicitamente nos métodos ágeis, manter o seu software simples, mas manter simples nem sempre é sinônimo de agilidade. Então, não é porque você vai fazer simples que vai ser rápido. Muitas vezes, você encontrar o melhor design, um design simples para o software, exige um trabalho intelectual. Então, tem essa balança aí, você tem que tentar equilibrar o que é fazer um design simples, com o que é fazer um software rápido. O próprio método, o próprio nome do método diz que é ágil, tem que fazer o mais rapidamente possível, mas também prega que tem que ser simples o design. Fazer simples nem sempre é a primeira vez que você faz, é a maneira mais simples. Às vezes, você tem que fazer o software e refazer, e refazer para você encontrar aquela solução que é realmente simples, fácil de entender, e que também seria mais fácil de implementar se você tivesse pensado na primeira vez. O Manifesto Ágil está na internet, outra bibliografia do livro, obviamente, é o capítulo 3 do livro Summerville. Essa parte do Manifesto também discute até a sessão 3.1. No início do livro, eu discute o Manifesto Ágil, os conceitos principais de métodos ágeis, mas eu peguei do site do Manifesto Ágil para deixar bem claro quais são os quatro itens do Manifesto Ágil e três exemplos de princípios dos 12 princípios do Manifesto Ágil.